Desculpa, é que tá tudo longe, mas faz mal não, a gente vai fazer devagarinho. Obrigado, querido. O garoto brincava com um joguinho com esse videogame. Olha aqui, ó. Bota aqui. Tem aí a imagem do jogo? Pode pôr a imagem então pra mim na tela, faz favor. Ele tem, ele tem esse joguinho, correto? Quer dizer, mais ou menos na tradução, meia solta, vamos dizer, assassinos convictos, assassinos com crença, como se fosse assassino com certeza absoluta.